Falar diferente do que eu falava nos anos anteriores. Dia da Independência é liberdade. Vamos ter liberdade de coração, né? Tirar as diferenças de lado e trabalhar em comum, em conjunto, trocando ideias para que o Brasil cresça realmente com desenvolvimento tanto econômico como social. Então é essa a mensagem que eu passo. É tirar as avanças de lado e vamos trabalhar trocando ideias, que é o mais importante. Essa é a mensagem que eu passo. General, 197 anos de independência. O que tem de bom para se comemorar? Tudo. Nós somos independentes, somos uma nação jovem ainda, comparado com a Ásia, com a Europa. Agora, toda a sociedade necessita de uma transformação. Então, realmente, 197 anos de transformação. Nós não chegamos ao ideal. Estamos longe ainda.